Viva Nossa Senhora Que me ama, me amara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor Que me ama, me amara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor Deca os braços pra ela e declara me ama, me ama, me abraça Me esconde em teu manto Me ama, me ama, me ama, me abraça, mãe Me esconde, me esconde em teu manto Ela está aqui no nosso meio Nós precisamos do teu colo, mãe Nós precisamos da tua presença Canta pra ela, vai Eu preciso tanto Do teu colo demais Eu preciso tanto Do teu colo demais O que que ela faz com você? Vai, canta, que me ama Que me ama, me amara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor Que me ama, me amara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor Canta pra ela, me ama, me ama, me abraça, me esconde, mãe Me esconde em teu manto Me esconde em teu manto Em teu manto Quero ver você bem forte, vai Me ama, me ama, me abraça, mãe Me abraça, mãe Me esconde em teu manto De Maria Viva Nossa Senhora! Viva! Diga eu sou de Maria Eu sou de Maria Amém Amém